Boa tarde, meus amigos, aos nossos gestores de todos os polos pelo Brasil. A nossa instituição vem crescendo bastante, graças ao trabalho de vocês, ao empenho de todos que estão envolvidos neste processo. Temos certeza que o ano de 2019 será muito importante para a Unifavest, não só no crescimento de alunos, mas principalmente em levar a nossa missão de ensinar e fazer acontecer por todo este país. Contamos com vocês nesta longa caminhada que iniciamos agora. Boa tarde Boa tarde Transcrição e Legendas Pedro Negri